Música 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 A saudade do amor, não chora naquela flor, pode ela me agarrar Só me lembra naquela flor, vai chegar naquela flor, e nos faz o que eu chorar Quando me lembra o nosso amor, a tua prazo de ar Quando me lembra o nosso amor, a tua prazo de ar